Música 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 Está a dar-lhe aparrado um bocadinho a lei de jane Está a dar-lhe por lá Saudades, saudades de margarete Música Mas foi a sua sensação Algo e volta a dia Mas quando a chuva acessa Algo e volta a dia Pois volta a olhar presa O sol e a cobertia Pois volta a olhar presa O sol e a cobertia Música Música E quando chego ao grão E tudo no fogo seca E quando chego ao grão E tudo no fogo seca O vento, o fogo e o mar E o fogo fica careca E o fogo fica careca O vento, o fogo e o mar E o fogo fica careca Música 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 E o fogo fica careca E o fogo fica careca E o fogo fica careca Salpita, 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 sal E na hora do postular, o outro grupo esturece E na hora do postular, o outro grupo esturece Vila-nos com o brilhão A lua do que o mar parece, vira-nos com o brilhão Não há nada, não há nada, não há nada. E quando chega ao evento, a neve no público sai E quando chega ao evento, a neve no público sai E o público me canta lá, e ao público ninguém vai E o público me canta lá, e ao público ninguém vai E o público ninguém vai E a tristeza se acaba, e de novo vem o grão Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o grão A neve no público sai, e de novo vem o grão A neve no público sai, e de novo vem o grão A neve no público sai, e de novo vem o grão